Agora, é um novo funk, todo mundo que sabe que o funk nasceu lá na terra do Obama, lá nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil, o funk ele ganhou um batidão diferente, virou uma febre danada Agora apareceu aí uma onda, uma nova onda aí no funk, é o funk do luxo e já tá fazendo o maior sucesso A luz da lua, só os loucos na rua, deixa o comboio passar O nosso elenco tá desgovernado, tá chamando pra lá A Celina viu que o desempenho faz com que tudo se ajeita Saúde um qualquer no bolso e o resto nós tira de letra Noite caiu, o gandaia surgiu, liga a nossa caravana O cheiro sente, sente o ambiente, a harmonia é o nosso aroma Reflecto frente ao mar, belo com a mais linda vista pro drama Estuário de grampino, na ditadura de gavana Só diamante como acompanhante, o que é nosso é por direito Elas querem mergulhar fundo, futuro brilhante do lado do preto Mas se o lã for piranha, a nota exposta é a isca danzol Depois de uma noite longa, eu sumo ao pôr do sol Nós conto centenas e não unidade Quando nós chega, ela só empate, diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte, nós passou de Cadillac A dama insegura sua ansiedade, diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Atrevimento é o nome da arte A luz da lua, só os loucos na rua, deixa o comboio passar O nosso elenco tá desgovernado, tá chamando pra lá A Celina viu que o desempenho faz com que tudo se ajeita Saúde um qualquer no bolso e o resto não é cheira de letra Noite caiu, o gandaia surgiu, liga nossa caravana O cheiro sente, sente o ambiente, harmonia é o nosso aroma Cicleta em frente a uma bela com a mais linda vista pro drama Estuário de grampino, na ditadura de gavana Só diamante como acompanhante, o que é nosso é por direito Elas quer mergulhar fundo, futuro brilhante do lado do preto Mas se o lance for piranha, a nota exposta é a isca danzou Depois de uma noite longa, eu sumo ao pôr do sol Nós conto centenas e não unidade Quando nós chega, elas não empate, diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte, nós passou de Cadillac A dama insegura sua ansiedade, diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Atrevimento é o nome da arte DJ Wu tem se faz parte, o time O moleque é craque, diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Diga mentira ou verdade Atrevimento é o nome da arte Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Onde é um estouro Onde é que? Onde é que é? Onde é que? A CIDADE NO BRASIL